Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Novo filme The Batman protagonizado por Robert Pattinson permanece na liderança das bilheterias pela terceira semana seguida. O novo filme The Batman, estrelando o ator Robert Pattinson e a atriz Zoe Kravitz, permanece na liderança das bilheterias norte-americanas e brasileiras pela terceira semana, seguida o novo filme protagonizado por Robert Pattinson, The Batman, permanece na liderança das bilheterias norte-americanas e brasileiras, fazendo sucesso em escalas globais, desde sua estreia no dia 3 de março. O filme, que narra a versão do Morcego Vigilante, estrelada por Robert, arrecadou um total de 300 milhões de dólares, sendo desse valor, 36,8 milhões arrecadados entre os dias 18 e 20 de março nos Estados Unidos. O mesmo é notável com a popularidade do sucesso para com o público brasileiro, que também mantém o filme no topo das bilheterias e arrecadou cerca de 11 milhões de reais até então. A lista de sucessos de bilheterias mudou com o sucesso do filme, The Batman colocando o sucesso de Tom Holland, um charted, fora do mapa em terceiro lugar, com 125,89 milhões de bilheteria total, tendo arrecadado 8,0 milhões entre os dias 18 e 20 de março nos Estados Unidos. No Brasil o filme arrecadou um total de 25,5 milhões de reais, sendo desse número, 1,2 milhões entre os dias 17 e 20 de março. Trailer dublado de Jujutsu Kaisen Zero. Reprodução YouTube. O segundo lugar das bilheterias americanas ficou com Jujutsu Kaisen Zero. O filme de estilo anime teve a estreia no Brasil adiada e ainda não anunciada, mas nas telonas norte-americanas já assumiu a posição com arrecadação de 17,69 milhões desde sua estreia. No Brasil, o segundo lugar das bilheterias ficou com o filme Os Caras Malvados, que conta a história em animação dos malzões que se tornam bons para fugir da prisão. Que arrecadou, desde sua estreia, em 17 de março um total de 3,0 milhões, com um público de mais de 155 espectadores. É possível assistir aos filmes The Batman Os Caras Malvados e Uncharted. Fora do mapa nos cinemas, o filme anime Jujutsu Kaisen Zero não possui nova data de estreia anunciada por hora. Foto destaque. Pôster do filme The Batman. Reprodução. Canaltech.